Você sabe o que significa B2B? Business to Business, expressão identificada pela sigla B2B, são as ações comerciais entre empresas de forma literal. Significa todo e qualquer acordo comercial estabelecido entre um CNPJ e outro CNPJ. Alguns exemplos desse modelo de negócio são atacadistas que vendem para lojistas do varejo, empresas que participam de licitações para vender e atender outras empresas, fábricas que compram matéria-prima direto de indústrias, agências de marketing realizando campanhas e cuidando da comunicação de outras empresas e marcas. O processo de vendas no B2B costuma ter um tempo mais longo, já que envolve um número maior de pessoas na tomada de decisão e valores de negociação diferenciados, se comparados com a venda direta para consumidor final. No B2B, o processo de negociação não é uma compra por impulso e de decisão simples, já que as empresas precisam estar alinhadas com seus valores, regras de consulta e, principalmente, com o seu orçamento do ano. Outra característica comum nos modelos de negócio B2B são os contratos. Geralmente, esses contratos de ações entre empresas costumam ser mais longos, justamente por conta de todo o processo burocrático que envolve a escolha dos prestadores de serviço. Diferente de uma compra de empresa para o consumidor e uma compra de empresa para empresa, todas as informações da empresa que está vendendo são levantadas para realmente entender se ela tem histórico de venda e qualidade comprovada sobre os produtos ou serviços que está oferecendo. Para quem se anima em vender no modelo B2B, aqui fica o aviso. Você precisa não somente ter um bom produto, mas construir uma estrutura mínima de atendimento nos serviços que serão prestados. Esse é o Marketing de A a Z, o dicionário de marketing digital do novo mercado. Clique aqui ao lado para mais informações.